Tá bom, você tá levando comida e leite pra todo mundo, hein? É isso? Agora como é que a gente vai fazer? E o copo? Copo, né? Tem que pegar o copo. Tem copo aí? Tem, aqui, ó. Então tá bom. Até o gelo tá indo? Porque se eles se machucarem, eles se machucarem. Ah, entendi. Pra eles se machucarem, né? Você é muito precavida, sabia? Sim. E onde é que é o parquinho do macaco? Eu acho que é ali na frente. Então vamos lá. Olha quem tá aqui também. O neném e a arinha. O neném tá indo embora. E a branca. E a branca tá ali, né? O que tal o parquinho do macaco? Eita! Você aqui nessa barraca? Quem é esse aí que você botou aí dentro? É o copo. Desculpa, não sabia o que que era. É o copo. Tá bom. Copo de vidro esse. É de vidro? Ah, então tem que tomar cuidado, né? E os unicórnios não vão sair, não? Eles tão dormindo? Não. Não sai. Ah, tá. É depois. Ah, primeiro você vai botar a comida aí dentro? Uhum. Não, leite. Leite. Acho que eu desnudar, moça. Acho que eu desnudar. Oh, garotinha. Agora você... Ela é a mamãe. A mamãe unicórnio. Ah. Acho que a Aria gostou da mamãe unicórnio. O quê? Ela foi olhando? Vai ficar aqui viajando a mosques. Vai ficar vigiando? Sim. Muito bem. A mosques. Então tá bom. Se a mosca vir pegar a filha dela, ela vai comer as mosques. Meu Deus, ela é muito brava. É. Então tá bom. E cadê os filhinhos dela? Vai. Eita. Estão as duas aí? Sim. A rosinha, a roxinha? Sim. Esse é o nome dela? Ela nem caiu. Nem caiu, né? Elas não estão com sono agora, né? Já dormiram muito, não foi? Foi. Ela é o podem podem. Entendi. Ela é o olicórnio. Hum. Quem é o mais bonitinho deles? Ela. A mamãe? E elas. Ah, entendi. Todos, né? Elas duas estão de batom. Ah, tá. E a roxinha? E ele não, porque ele é menino. Ah, é menino esse? É. Ah, então tá bom. E o mais bonitinho. E o mais bonitinho. E o mais bonitinho. Que bonitinho, né? E eles têm nome? E o mais bonitinho. Eles têm nome, filha? Sim. Qual o nome? É. Unicórnio e podem. Ah, então tá bom. O fone é o que tem chifre, o unicórnio é o que tá sem chifre. Você é muito esperta. Você bota o nome que você quer neles, né? Entendi. Meu Deus.